O Flá está na província do Ambo para prestigiar a primeira gala de premiação em diversas áreas da sociedade. Numa altura em que a cidade comemora 104 anos de existência. Esteja desse lado e testemunhe o momento. Está muito bonita. Obrigada. Como é que surgiu esta iniciativa? Bom, esta iniciativa surgiu numa perspectiva de incentivar e prestigiar todas as personalidades que contribuem para o desenvolvimento da província do Ambo. Vamos ter várias premiações de vários setores que operam na nossa província do Ambo. Os critérios de avaliação diante as categorias e as pessoas que estão nomeadas. Os critérios são destacamento e criatividade. O Ambo está à espera disso. Vamos manejar muita gente, então nós viemos para assistir. É daqui do Ambo, é visitante? Olha, já vivo no Ambo seis anos. Já me sinto do Ambo. Qual é essa província? Luanda, mas cresci no Lubango. O melhor salão de beleza e estética do ano na província do Ambo corresponde ao salão de Frederico Juliana. Salão de Biu Bela. Foi premiada agora na categoria de salão de estética do ano. Exatamente. Está aqui o prémio, como podem comprovar. É uma honra. Estou feliz por fazer parte desta categoria. Ter saído vencedora. Foi um desafio que me foi colocado. Aceitei. E olha, cá está. Mais uma categoria foi premiada Melhor Médico do Ano. Com certeza. Qual é o sentimento? De gratificação. Me sinto honrado, né? Entre tantos profissionais da saúde e como médico, ter sido escolhido pela população votante. Quer dizer que reconhecem o trabalho que nós fazemos. De Fabulose, não é? Estão de parabéns. Um diploma de reconhecimento, não é? Obrigado. São todos os dias que é reconhecido o nosso trabalho. Numa gala que é a primeira edição, não é? Posso, posso, posso. Até porque nós músicos somos reconhecidos de várias formas, mas é sempre necessário reconhecer as coisas que a gente faz. Mais uma oportunidade de mostrar o nosso trabalho, de certa forma. E engrandecer o nome da província, né? Sendo a primeira premiação na província e ter um certificado de reconhecimento, motiva-nos como artista e vamos estar ali sempre a fazer boa música. Não sou criança, tu me deixas bem desconfiada. Ou acho a tua forma de te comportar, mostrando que tu chegaste... Estou muito feliz por ser considerada como atleta do ano. E a primeira coisa, agradeço a Deus. Principalmente também o meu treinador, que tem tido tanto trabalho para ter um estrago até este ponto. Já foi entregue o prémio Melhor Jornalista do Ano. Estamos a falar de rádio. Como é que se sente? Olha, é gratificante, na verdade. Numa praça com jornalistas de Cravera, com alguma experiência. Nós ainda temos muita pouca experiência nestas andanças, mas o sentimento é muito grande de um reconhecimento. Sobretudo por esta ser a primeira edição, a primeira gala. Então, é gratificante mesmo. Estou satisfeito. O ministro não está em nenhuma categoria? Estou na categoria de modelo do ano. Ah, está na categoria de modelo do ano. Exato. Estou a concorrer com outros modelos, também o Crispim, o Matheus e o Arielton. São modelos que vêm a se revelar muitíssimo bem no mercado de moda cá no Ambo. Estamos a aguardar para ver. Não contava com o prémio da música, porque estava a concorrer com Justino Randanga e Bessa Teixeira. São pessoas que têm passado experiência. Não estava nada à espera. Ter agora aqui os dois prémios não tem explicação. Estou muito feliz. Quero agradecer a organização, a todas as pessoas que votaram em mim, que têm acreditado em mim. E a minha família, principalmente. Boa noite. Como vão? Tudo bem? Tudo bem? Estão felizes? Não é fácil ser considerado o melhor professor do ano, aqui na cidade do Ambo. É isso mesmo. Não é fácil. Não é fácil. É muita responsabilidade este cargo. É muita responsabilidade, sim. Visto que trabalhar com criança é muito difícil. Até me faço valer pelas palavras de um grande pedagogo, Jax Jax Roussou. Nas suas palavras, quando dizia que com as crianças é preciso perder tempo para ganhar tempo. A cidade do Ambo está a comemorar quantos anos mesmo? Estamos em celebrações, certo? Estamos, sim. Na palavra de não sei quantos anos faz. Estamos a celebrar os 104 anos da cidade do Ambo. Esperamos que encerramos as festas da cidade do Ambo em grande com esta gala de premiações. Não sei o que está da gala. Muito. E a primeira, não é? É isso. Sendo a primeira, não tem como. Para ser uma gala perfeita, uma noite linda. É uma gala que está a homenagear aquelas pessoas que muito fizeram para o desenvolvimento da província nos mais diversos setores. Nós artistas precisávamos desse incentivo, porque nós temos estado a trabalhar e pouca gente consegue ver o que nós fazemos. Temos muito talento, acredito que há um leque de artistas bons e eu fui vitorioso este ano. Acredito que os próximos anos muitos poderão vencer. Supondo que tivesse saído, então eu tive de esperar. Se engalgo na mão, um sorriso na gata. Trinta minutos, duas horas, ela não estava chegada. Cansei de me de esperar, comecei logo a me preocupar. Vou ligar para a mãe dela. Não, não liga, não liga! Ligo. Não liga, não liga! Vou ligar para o assessor. Este prêmio vai ficar aonde? No escritório, em casa, na sala de estar? Eu acho que fica em casa para que a família veja o prêmio e sinta um certo reconforto na nossa ausência durante o nosso trabalho. Acho que é o lugar certo. A quem é que dedica este prêmio? A todos aqueles que votaram, especialmente a minha família e os meus colegas. Um evento fabuloso, gostei muito, muita gente linda, a organização está de parabéns. A nossa cidade completou 104 anos e queremos acreditar que no próximo ano a cidade esteja melhor. Muito obrigada, obrigada, Andapandula, Chotile. Viva os 104 anos da cidade, viva o mês do poeta maior, António Augustinho Neto, nosso guia imortal e também o pai da Revolução Angolana. Agora estou em alma. Abra essa porta, Tânia. Abra a porta, Tânia.